Entre um pasto produtivo que aceita altas taxas de lotação e um pasto degradado, no qual a produção de forragem é baixa, está a capacidade do pecuarista de fazer um bom manejo das pastagens de sua propriedade. Conhecer bem as técnicas de manejo de pastagens é um fundamento básico da atividade pecuária, que tem feito a diferença entre o lucro e o prejuízo, a sustentabilidade e a degradação dos principais recursos da propriedade, que são o solo e a água. Este curso foi elaborado para pecuaristas que querem avançar no manejo de suas pastagens, livrar sua propriedade do declínio dos pastos, aumentar o desempenho dos animais e a produtividade por área, e está dividido em cinco unidades. A primeira, estratégias para controlar a produção e a qualidade dos pastos, aborda o cálculo da capacidade de suporte e o ajuste da taxa de lotação, os conceitos de altura de pastejo e altura de resíduo, e o planejamento da estrutura necessária para o manejo. A unidade Técnicas de Manejo para Pastoreio Contínuo apresenta alternativas para melhorar a produtividade dos pastos manejados desta maneira, e há situações nas quais a lotação contínua é usada de forma estratégica. Na unidade Técnicas de Manejo para Pastoreio Alternado, são abordados temas como a estrutura necessária, a técnica de manejo e como avançar no método de pastoreio de lotação contínua para a lotação alternada. Na unidade Técnicas de Manejo para o Método de Lotação Rotacionada, você estuda a estrutura necessária para os módulos de produção, o cálculo da capacidade de suporte e o ajuste da taxa de lotação e o conceito de manejo pela altura-alvo. Por fim, na unidade Tecnologias para a Intensificação do Sistema de Produção, você conhece as etapas da intensificação e como conduzir esse processo. Estuda ainda o uso da suplementação, a adubação das pastagens e os sistemas de irrigação. Todos os conteúdos do nosso curso são ensinados pelo professor Adilson de Paula Almeida Guiar, diretor da Consupec, consultoria e planejamento pecuário, e professor de graduação e pós-graduação das Faculdades Associadas de Uberaba, FASU. Nesse estudo, eu vou apresentar para você as técnicas e as tecnologias à luz do conhecimento atual, da pesquisa, do ensino e dos trabalhos de campo para manejar pastagens e tornar esse sistema de produção tecnicamente viável, economicamente viável. Esse curso apresenta os conteúdos básicos necessários para que as pastagens sejam manejadas corretamente, nos mais diferentes níveis de intensificação. É indicado para a capacitação de pecuaristas, produtores de leite e de carne, gestores, técnicos, encarregados e todo o pessoal envolvido no manejo de pastagens. Legenda Adriana Zanotto